O médico chegou pra mim hoje e ele falou que ele não sabe, ele não entende porque que o líquido tá tão baixo, sendo que não tem nenhum vazamento e sendo que o tom tá se desenvolvendo, tá crescendo, tá ganhando peso, ele chuta, ele se vira na boca, sendo que quando o líquido tá baixo, o bebê normalmente não se movimenta, o bebê não cresce, o bebê não ganha peso, então ele falou, acho que é um milagre, ele falou assim pra nós e eu acredito que é um milagre porque não tá na hora dele nascer agora, ele não vai nascer prematuro, graças a Deus, a pior parte foi, né, agora eu completo 37 semanas, então ele já vai poder estar pronto pra mim e eu acredito muito que dá ser um propósito muito grande a nossa família, sabe, porque o médico falou que ele não sabe o motivo e ele não tá, tipo, o bebê não tá quieto, o bebê não tá perdendo, deixando de ganhar peso, né, enfim, eu tô muito ansiosa pra conhecer ele, ao mesmo tempo eu tô nervosa, é um mix de sentimentos, realmente bem, mas eu sei que Deus tá no controle de tudo e eu tô bem tranquila em relação a isso, porque eu tô, ele é uma promessa de Deus, né, quando a gente decidiu engravidar, a gente falou com Deus antes e Deus falou pra gente que ele é promessa, então, Deus não volta com a palavra, entendeu, toda a promessa que Deus lança sobre a nossa vida, seja a minha, seja a sua, ele não volta atrás, ele cumpre, entendeu, desde tudo, tudo, desde o início, desde o Antigo Testamento, no Novo, você pode ver que todas as promessas que Deus prometeu pra qualquer pessoa, pra qualquer povo, ele cumpriu, então eu acredito que ele também vai cumprir e vai ficar tudo bem e isso faz parte da promessa dele. Então, eu tô se mexendo, filho, desculpa, mamãe chorona, mamãe chora demais, filho, eu choro muito, e eu tô chorando porque o meu link não aumentou hoje, né, então eu tô bem feliz, só que eu não queria chorar e eu não queria passar esse sentimento pra eles, só que a gente não tem como, porque eu sou chorona, sou sentimental, filho, e tu tem que se acostumar com isso, desculpa passar esse sentimento pra você, eu sei que você não tem culpa, você é o anjinho, e eu tô muito ansiosa pra te conhecer, e eu sei que você vai ser muito lindo, fofo, carinhoso, abençoado, tu é a minha herança, a herança do Senhor, e tu é a promessa de Deus. Hoje, 25 de abril, segunda-feira eu tô completando 37 semanas, deixa eu mostrar pra vocês a minha barriga, tá bem grandona, E hoje vai ser um ultrassom definitivo sobre o parto, pra gente ver o que a gente vai fazer. Pra quem tá me acompanhando no canal já há muito tempo, sabe que meu líquido amniótico, ele tá muito instável desde as 34 semanas, que foi quando eu fiz a minha primeira ultra aqui, e ele vai, sobe bastante, daqui a pouco ele abaixa, daqui a pouco ele sobe, daqui a pouco ele abaixa, só que em nenhum momento, desde as 34 semanas, ele chegou a 10, que é o valor mínimo para o terceiro trimestre, né, então ele chegou no máximo 9, mas depois abaixou pra 8, 7, 6, e quando eu fui internada, ele estava em 5.2, que é tipo, muito, muito, muito baixo, se fosse menos que 5, eu teria feito uma cesárea, lá com 34 semanas, o bebê teria nascido prematuro, e tudo mais, mas graças a Deus, Tom, ele é promessa de Deus, então ele não vai nascer prematuro, porque a partir de hoje, dessa semana de 37, ele não é mais prematuro, ele já é um bebê que é saudável, e já pode nascer, e não vai precisar ficar em TI, etc, tá bom? Então, ultrassom de hoje eu vou levar vocês, porque vai ser bem definitivo, pra gente ver o que a gente vai fazer, como vai ser o parto, se a gente vai poder esperar até as 40 semanas ou não, vai ter que ganhar o bebê antes, enfim, então por isso que eu quero registrar, pra deixar super registradinho aqui também, porque eu acredito que possa ter outras mamães que estejam passando por isso, igual eu lá no início, fiquei totalmente desesperada, porque o líquido estava super baixo, eu estava com muito medo, então vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Vou levar vocês, vamos lá pro médico. Saímos do ultrassom, A gente tá aliviado. A gente tá aliviado. Cara, Deus é maravilhoso, porque, assim, o improvável aconteceu. O que não deveria, tipo, ter acontecido, assim, né? Na verdade, sim, deveria, né? Mas é que a gente não esperava. Resumindo, a Morgana tá já, a gente já tá 3 semanas aqui nos Estados Unidos, e o líquido dela sempre tava baixo, muito perto, sempre do limite, que teria que ir pra uma cesárea de urgência, enfim. E hoje, graças a Deus, o líquido aumentou muito, ele chegou, tipo, num valor normal, então a gente tá muito feliz, muito aliviado com isso, e, cara, é incrível. A gente já tá fazendo ultrassom já faz 3 semanas. A gente tá fazendo, tipo, 3 por semana. 3 por semana, a gente faz toda segunda, quarta, sexta, ou toda terça, quinta e sexta, e o líquido sempre, tipo, 6, 7, 6, 7, nunca chegava no normal esperado pro terceiro trimestre, né? Que o terceiro trimestre, o mínimo, é 10 ali, né? E hoje, 37 semanas, chegou a 10. Nunca chegou a 10. Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo, então eu tô muito tranquila, sabe? Muito, muito tranquila. Ai, gente, sério, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção. Agora a gente tá esperando o médico, né? O que ele vai falar pra gente, qual vai ser o resultado, porque a partir das 37 semanas o bebê já pode nascer, né? Então a gente tá aí na expectativa, né? Vendo o que o médico vai decidir. Távamos almoçando e o médico nos ligou pra falar que ele não sabe o que tá acontecendo, porque nunca viu um caso igual o meu, né? De que o líquido sempre tá baixo, 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 e daqui a pouco aumentou só um pouquinho, daqui a pouco tá baixo, 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 aumentou só um pouquinho, e hoje o líquido aumentou muito. Tipo, tá no nível normal que deveria estar pro terceiro trimestre, né? Na verdade, sim, desde que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, desde a primeira consulta a gente teve esse problema do líquido amniótico tá baixo, e ele ficava subindo, descendo, mas sempre num limite de risco, assim, sempre tinha risco. Não saía do risco. Ele nunca saiu do risco nessas três semanas que a gente tá aqui. E hoje, pra nossa surpresa, que a gente fez, digamos, o último ultrassom, porque lá quando a Morgana foi internada, na primeira semana, o médico, ele foi muito... Prestativo e cuidadoso, né? Ele falou assim, ó, a nossa meta é conseguir chegar nas 37 semanas, porque daí o bebê vai estar 100% formado, e a gente vai poder fazer esse parto sem risco. Ou seja, hoje a gente completava as 37 semanas, e a ideia era fazer indução amanhã. Amanhã eu iria entrar em trabalho de parto, né, eles iam fazer uma indução pra fazer o parto na quarta-feira. E isso ele já tinha comentado comigo já desde as 34 semanas, que ele tava tentando segurar o bebê o máximo que ele conseguisse. E esse era o ideal, o sonho, né? É, que era o sonho dele segurar até as 37 semanas, que daí já não é um bebê de risco, não é mais um bebê prematuro, enfim. Tá 100% formado. Então, durante, desde as 34 até agora, eu fiz ultrações toda semana, eu fiz 3 ultrações por semana pra acompanhar o líquido, e sempre tava nesse risco, mas não era, tipo, o risco de ter que fazer um parto emergencial, entendeu? Mas era o risco de que a gente precisava ficar levando até as 37. Mas, por exemplo, assim, a gente chegou a estar 5.2 no líquido. Se ele chegasse em 5, ela ia direto pra cesárea, tipo, não ia nem vir em casa, ela ia sair do consultório e direto pro hospital. Então, havia o risco. Mas, resumo da história, então, hoje a gente teve uma baita de uma surpresa, uma felicidade muito grande. O médico nem entendeu, ele falou, gente, eu não entendo por que que hoje é líquido do nada. É, porque hoje, quando a gente foi fazer o ultrassom, quando a gente terminou, o médico não estava mais lá no consultório. Ele tinha postulado fazer a cirurgia. Aqui nos Estados Unidos, quem faz o ultrassom não são os médicos, tá? É um ultrassonografista, é uma pessoa que só trabalha com isso. Então, ele nos ligou no horário do meio-dia, falando que ele não conseguia entender como que aumentou tanto, porque a gente, hoje é segunda, a gente fez um na sexta e continuava baixo. E na sexta estava baixo. E estava baixo. Então, assim, resumo da ópera. A gente tinha indução marcada pra amanhã, mas a Morgana não quer fazer indução. Ela quer tentar aguardar o parto normal. É, aguardar o Tom vir da forma que ele quiser vir. Mas, claro que eu preciso respeitar os limites, né? Tipo, respeitar o que o médico for falar, respeitar o que está acontecendo e tal. Então, tipo, se o líquido realmente estivesse baixo e tal, 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 ok, fazer indução amanhã, né? Se é pro bem do bebê, é pela saúde, é pra trazer ele super saudável. Ok, não era o que eu queria, não era o que estava nos meus planos, mas eu sei que não tem que estar nos meus planos, tem que estar nos planos de Deus, porque ele tem o controle de todas as coisas. E eu sei que o líquido aumentou, porque foi ele que aumentou. É, então, assim, o que a gente combinou com o médico hoje foi o quê? A gente vai voltar amanhã pro consultório. No consultório e não no hospital. Não no hospital, a gente vai voltar amanhã de manhã cedo e ele vai fazer um exame de toque pra ver como que está a dilatação da Morgana e como que está o colo do útero. Então, o que ele falou? Que se tiver as coisas andando bem pra o Tom nascer logo, tipo, de parto normal, a gente vai aguardar isso. Mas se ele achar que, apesar do líquido ter aumentado, ainda possa demorar, a gente vai continuar com a ideia da indução. Então, amanhã vai ser, tipo, um dia decisivo. Um divisor de águas, né? Mas, assim, a gente tá feliz porque o Tom tá bem, o líquido aumentou. Ele tá 100% formado. Então, se ele nascesse hoje, ele ia nascer muito bem. Muito bem. É diferente de ir lá com 34 semanas. Ele ia ser um prematuro, ia ter que ir pra UTI. Então, assim, a gente é muito grato e toda a atenção que o médico deu. Porque ele ficou assim, ó, tipo, ele me mandava mensagem no WhatsApp todo dia. A gente fazia ultrassom, às vezes nem era o dia dele de plantão. Mas ele já ligava perguntando como a gente tá. Então, tipo, uma atenção muito top, sabe? Eu sei que Deus tem um propósito pra tudo, sabe? Quando eu tive o hematoma lá no início, foi um susto. Então, a gente ficou um mês de cama, a gente ficou muito triste. E saímos daquele hematoma, deu tudo certo. A gravidez fluiu normalmente durante os 8 meses. E agora, graças a Deus, cheguei nos 9 meses. Então, não tem risco nenhum do Tom ser prematuro. A gente tá muito feliz por isso. A gente sabe que Deus tem cuidado de cada detalhe. Amanhã é o dia decisivo na nossa vida. Que a gente vai realmente saber o que vai acontecer. Qual rumo a nossa vida vai tomar. E eu vou mostrar pra vocês no Instagram. Em tempo real. Então, me segue no Instagram. Porque aqui no YouTube eu não vou conseguir contar pra vocês. O que tá acontecendo em tempo real. Entendeu? Então, lá no Instagram, saindo da consulta. Eu já vou postar. Já vou falar o que vai rolar. Porque a gente não sabe ainda, né? Então, é isso aí. Então, é isso aí, gente. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigada. Por torcer por nós, pelo Tom. Ele tá bem, a Morgana tá bem. E agora, essa é uma semana muito decisiva na nossa vida. Eu tenho fé que eu sinto que de uma maneira ou de outra o Tom vai chegar essa semana. Então, vamos acompanhar. Ele vai chegar de uma maneira. É, ele vai vir ou ele vai nascer porque ele quer ou enfim. Mas ele vai tá aqui essa semana. Então tá. Então é isso. Um beijo. E quem sabe logo é o vídeo do parque próximo desse. É, vocês se preparem. Ativam o sininho porque quando vir a notificação vai ser surpresa. Tchau.